Tem 10 processos, 48.500.400.2011.71. Resultado da audiência pública nº 103 de 2012, instituído com vistas a acolher subsídios e informações à proposta de alteração dos contratos de uso do sistema de transmissão, de prestação de serviços de transmissão e de conexão às instalações de transmissão, com vistas a tornar sem efeito as disposições que atribuem a responsabilidade pela indenização às concessionárias e permissionárias de distribuição de valores pagos a título de ressarcimento de danos elétricos em unidades consumidoras, nos termos da resolução normativa nº 414 de 2010. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Entre 6 de dezembro de 12 e 30 de janeiro de 13, foi realizada a audiência pública 103. A SRT e a SRD analisaram as 13 contribuições e formularam a proposta final de resolução e relatório. Procuradoria. A procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Na minuta submetida à audiência, a SRT e a SRD, em atendimento à demanda da diretoria, propuseram que, tal qual as distribuidoras que não se responsabilizam por danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras atendidas em tensão superior a 2.3 KV, as transmissoras e os usuários da rede básica não sejam responsabilizados pela proteção do nível de tensão secundário das distribuidoras. Isso porque as relações da distribuidora com o sistema de distribuição e do consumidor de alta tensão da distribuidora com o sistema de distribuição são equivalentes. Eis que a distribuidora é um usuário do sistema de transmissão em alta tensão, como o consumidor de alta tensão da distribuidora é um usuário do sistema de distribuição. Assim, a SRT e a SRD recomendaram que se tornassem sem efeito nos custe CPST e CCT as disposições que atribuem responsabilidade pela indenização às concessionárias e permissionárias de distribuição dos valores pagos a título de ressarcimento de danos elétricos em unidades consumidoras nos termos da Resolução 414. A Abracia, a PIN e a ABAP manifestaram concordância com a proposta e enumeraram benefícios decorrentes de sua implementação, dos quais se destaca um incentivo às distribuidoras para a instalação de equipamentos de proteção, os quais aumentam a eficiência da rede. Da análise das demais contribuições, cumpre adotar as conclusões da SRT e da SRD de que não deve ser atribuída responsabilidade às transmissoras e aos demais usuários com custe por indenizar as distribuidoras pelo ressarcimento de danos elétricos realizados nos termos da Resolução 414, mesmo que perturbações com origem nos sistemas de geração e ou transmissão tenham dado causa ao tal dano, pois a proteção do sistema de distribuição é de responsabilidade exclusiva da distribuidora. Não deve ser ampliado o rol de consumidores que fazem jus ao ressarcimento de danos elétricos, pois para os agentes que realizam transformação própria atendidos em tensão superior a 2.3 KV, não há como a distribuidora garantir a proteção dos equipamentos instalados no lado secundário dos transformadores, pelo que, no nível de tensão interno da unidade consumidora, cabe ao próprio consumidor instalar dispositivos apropriados para garantir o isolamento dos componentes e suas instalações. E não faz parte do escopo da audiência o debate quanto ao uso ou não de técnicas de simulação para investigação de nexo e de causalidade pela distribuidora no caso de ressarcimento de danos elétricos, tema esse que foi discutido na audiência pública 34 de 2011. Disposto e considerando que consta do processo em tela, voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa, a qual torna sem efeito nos custos CPST e CCT as disposições que atribuem responsabilidade pela indenização às distribuidoras dos valores pagos a título de ressarcimento de danos elétricos em unidades consumidoras nos termos da resolução normativa 414 de 2010. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a resolução normativa a qual torna sem efeito nos custos CPST e CCT as disposições que atribuem responsabilidade pela indenização às concessionárias e permissionárias de distribuição dos valores pagos a título de ressarcimento de danos elétricos em unidades consumidoras nos termos da resolução normativa 414 de 2010. Próximo item.